Sou mais uma, sou mais uma Pede mel a toda hora Sou mais uma, sou mais uma Não perde pela demora Sou mais uma, sou mais uma Não me deixa descansar Sou mais uma, sou mais uma Vou bem conto do recado Eu trabalho o dia inteiro Entro em casa à noitinha Como sou um bom marido Levo sempre uma prendinha Ela bem me agradece Mas pede outra de seguida Eu faço-lhe a vontade É a mulher da minha vida Sou mais uma, sou mais uma Pede mel a toda hora Sou mais uma, sou mais uma Não perde pela demora Sou mais uma, sou mais uma Não me deixa descansar Sou mais uma, sou mais uma Vou bem conto do recado É antes de adormecer É depois de acordar Tenho uma prenda sempre a jeito Para ela não refilar Chego tarde do trabalho Vou cansado, o que importa Já me espera, quer aprenda Ainda mal, abri a porta Sou mais uma, sou mais uma Pede mel a toda hora Sou mais uma, sou mais uma Não perde pela demora Sou mais uma, sou mais uma Não me deixa descansar Sou mais uma, sou mais uma Vou bem conto do recado Sou mais uma, sou mais uma Pede mel a toda hora Sou mais uma, sou mais uma Não perde pela demora Sou mais uma, sou mais uma Não me deixa descansar Sou mais uma, sou mais uma Vou bem conto do recado Sou mais uma, sou mais uma Pede mel a toda hora Sou mais uma, sou mais uma Não perde pela demora Sou mais uma, sou mais uma Não me deixa descansar Sou mais uma, sou mais uma Vou bem conto do recado